Como é que você está? 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 Entende que você não sabe se fazer, nós temos muito talento com nós. É verdade. Nós temos que fazer calcão, nós temos que trabalhar com a barriga, todos os tipos de sangue. Hoje, você gosta de pegar. Vamos pegar o sol, vamos pegar o sol. Vamos pegar o sol. Nós levantamos, nós nos concentramos. Nós vamos pegar o sol. Vamos pegar o sol. Vamos pegar o sol, vamos pegar o sol. O sol que ela trabalha com toda a coisa, ela trabalha com todo o som, para que você tenha cuidado. Para que você tenha cuidado e se tivesse. Vamos, vamos. Eu estou aqui, nós vamos. Eu estou aqui, Você cando está aqui? Vamos indiquar os atしょう! Vamos espe mathematically! O todos temos o cara! Não importa meu processo! Vamos lá para thinking!! Vamos aqui! Bota aí. Vamos até aí, vamos até aí. Agora é as gravas. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora para a senhora. Não, a minha boa, a minha boa. Mas eu gosto que é boligão. Manda morada, não tá forte sem pressa. Cheio de tal unidade. Que é menina, a vida vira fanha. Pedi com ti, a minha vida... Pá, pá, pá. Eu estou no ponto de som. Eu estou no estilo música também. A minha gosta. Eu sou coisa de yo, 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 yo. Pô, um coisa assim. Um coisa sabe. Um zuque. Tem um pego, pego. Que ela passa. E o que tem? Então, põe lá. Pagou esse atalho. Assim, ele deu. Que é isso? Então. Cheio. Que é legal, né? Que é? Que é? Que é? Que é uma tecnologia? Que é? Que é que é, quem eu vôo? Eu vou te dar uma coisa. Ah, eu vou... Quez isso? Que você quer que eu vou... Que isso é? 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 E aí